Dois indivíduos em uma motocicleta e portando armas de fogo chegaram por volta das 10 horas da manhã aqui na Avenida Rio Branco, na junta do serviço militar. Os indivíduos, de arma em punho, adentraram aqui na unidade, renderam os servidores e fizeram um verdadeiro arrastão. Os servidores, os jovens que estavam aqui no local que iam fazer alistamento, foram colocados, deitados no chão e eles fizeram o arrastão. Levaram joias, relógios, documentos, inclusive um iPhone 8 que havia sido comprado há dois dias por um dos servidores. A equipe do Pelotão Especial da Guarda Civil Municipal foi acionada e veio aqui para o local. Quando chegou, os servidores estavam trancados no prédio, já que os indivíduos pegaram as chaves, trancaram os servidores e fugiram aqui pela Avenida Rio Branco e simplesmente desapareceram. A polícia militar também foi acionada, mas até agora não conseguiu localizar os assaltantes. Fizeram um arrastão aqui na junta do serviço militar.